Boa, 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 já atropela, já atropela. Dei ter outro. Dei o B1. Bora, 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 bora. Esse cara é do fundo, bora. Boa. Tá aqui, ó. Dei o B1. Meu Deus do céu. Que isso, cara. Dei cap em uma. Ah, viado. Dei o B1. Play me, play me. Ah, mano, escuro até demais, viado. Dei o B2. Só tem o cara... Bora, ok, joga-me. Dei o Belendinha. Joga-me, 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 joga-me. Vamo lá, vamo lá. Vai não, viado. Tá aqui, ó. Tem um solo, vai. Toma. Calma eu aí, se der, parceiro, por favor. Que bom. Caralho, vocês é muito bom, velho. Na linha, isso aí. Ai, corno, corno. Fica pro marcado? É isso, viado. Os caras circam nois aqui, hein. Os enteredo e fez, mas eu lembro de mano. Eu dei outro ruim. ai um só ai um ultima em cima aqui no meu corpo matou parado a porra muito ruim vai pular hein Bruno menos 100 nesse ai marcador derrubei ai fumba cara é uma bola marcada ligando lá derrubei um não a gente to indo esquerda abaixo esquerda abaixo 31 joga joga tem um jogado que joga 38 acabou